Então, galera, essa é a minha filha Gabriela. Ela continua internada no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, na Bahia. Ela foi acometida por um tumor na cervical e foi feita a retirada deste tumor. Mas ela continua internada porque ela teve picos de febre e por ser uma cirurgia complicada, né? E ela estava na UTI e agora recebeu alta e está na enfermaria. Ela continua se alimentando via sonda nasogástrica, mas já começa a se alimentar via oral com a ajuda dos fisioterapeutas. Ela está reagindo bem, ela está com menos febre, ela começa a dar sinais de independência, né? Ela sente saudade da família e quer ir para casa. Continua orando por ela. É o que eu peço em nome de Jesus.